Olá pessoal, bem-vindos aqui ao meu novo curso, que é o curso, então, aqui, iBeacon, né, o Internet das Coisas, então, para um sistema, para palestras, para eventos, né, porque eu lancei esse meu curso anterior, que foi esse curso de iBeacon, que inclusive é pré-requisito, tá, pessoal? Foi muito legal esse curso, onde a gente realmente introduziu aqui essa parte, então, aqui do iBeacon, foi realmente muito legal, e os alunos queriam que eu fizesse um novo aplicativo, por isso, então, eu estou criando esse curso aqui, que vai ser muito legal, pessoal, que vai ser útil para quem? Para professores, vai ser útil para alunos, vai ser útil, então, para instituições de ensino, para faculdades, universidades, enfim, todos que tenham aí seus eventos, né, eventos, e só que muitas, eu já dei quase 200 palestras pessoal em 8 países, então, o que acontece? Muitas palestras que eu dei, não tinha nem uma ata para o pessoal, para saber quem foi na palestra, outras tinham já mais organizado, tinham um crachazinho e tudo mais, as pessoas ali com crachá, eu mesmo, uma vez, criei um aplicativo, um software para impressão digital, né, então, a gente tinha cadastrado as impressões digitais, o aluno só chegava, colocava o dedo ali no leitor, ele já passava, né, se o cara tinha pago, liberava, se não, o cara tinha que pagar, então, inclusive, foi o único sistema de impressão digital que eu já vi para isso. E, então, agora, com o uso de iBeacon, a gente pode deixar isso aí mais fácil ainda, em que a pessoa pode, a gente pode criar um aplicativo, né, e o aluno entra, a pessoa entra no evento e, automaticamente, o sistema já detecta que ele entrou no evento, depois pode emitir certificado, pode fazer sorteio, digamos que esse sistema foi adquirido por um palestrante, então, o palestrante pode fazer sorteios, ou a própria faculdade, a própria instituição de ensino, pode fazer um, manter, então, um cadastro, digamos que um palestrante foi lá dar uma palestra, e, com isso, ele poderá, então, obter o cadastro de todos os alunos, com um e-mail, depois enviar uma mala direta, fazer um marketing legal, né, a instituição de ensino pode armazenar tudo ensino no banco de dados, depois pode saber quantos participantes participaram do evento, emitir certificado, saber o tempo que ficou no evento e tudo mais. Então, realmente, é uma gama aí de possibilidades muito interessantes que isso aqui possibilita fazer, tá ok, pessoal? Então, sem muita perda de tempo, já vamos começar a fazer esse nosso aplicativo, deixa eu criar um do zero aqui, certo? Vamos criar aqui um aplicativo, eu já vou salvar esse camarada aqui, eu criei já uma pastinha aqui chamada, então, esse aqui foi o meu curso anterior, tá? Naquele curso de IoT que a gente criou, então, eu criei aqui um IoT Eventos, já criei uma pastinha chamada Projeto 1, só para a gente agilizar aqui, dá aqui o nome de o menu principal, pode ser? Menu Principal, já que eu só tenho essa tela por enquanto, então, Projeto 1, então, iBeacon, iBeacon, eventos, ok? Beleza, então está aqui, já criado aqui, esse aqui vai ser a nossa tela principal do nosso Projeto 1, que é uma introdução, tá, pessoal? Isso aqui é apenas uma introdução, aqui por enquanto, e, claro que, normalmente, os apps, eles vão ter um cabeçalho, então, a gente já pode botar um cabeçalho aqui, também, a gente já pode ter um cladapé aqui, vamos botar esse alinhamento aqui no botão aqui, certo? E, claro que, poderá ter aí, de repente, uma imagenzinha, botar aqui um image aqui, botar aqui um image 3D aqui, posso botar uma imagenzinha, certo? Eu já posso vir aqui, já posso alinhar essa imagem aqui, por exemplo, vou alinhar aqui à direita, beleza? Vamos diminuir aqui um pouquinho, aí, podemos botar uma imagenzinha aqui, podemos botar um label aqui embaixo, está aqui um labelzinho, certo? Podemos vir aqui, podemos dar um All Client nele, e, aqui embaixo, na propriedade, aqui no alinhamento horizontal do Test Settings aqui, eu vou botar Central, posso escrever aqui, então, Video Aulas, Professor Neri, enfim, só para... Aqui na imagem, podemos vir em esse multi aqui, selecionar uma imagem. Pessoal, veja que tudo isso aqui, eu já mostrei aí em cursos, tá, pessoal? Então, aqui é só para a gente já ir fazendo aqui uma coisinha lá. Ficou lá o Neri lá, beleza pura, tá? Enfim, tá? Então, esse aqui seria um curso de iBeacon, né? Vamos botar aqui, então, mais um label aqui. Certo? Aqui também a gente pode centralizar isso aqui. Aliás, vamos dar um All Client aqui. Aliás, perdão, All Client aqui. Veja que ele deixou a foto aqui dentro, certo? E agora a gente vai alinhar aqui ao centro, tá? Beleza, então, aqui, podemos colocar um Text. Por enquanto, depois a gente pode mudar, né? Curso iBeacon Eventos. Tá? E aí vai, se quiser aumentar um pouquinho a fonte, e aí tu tem todas as possibilidades aí para fazer aí o que você quiser, tá? Ok, pessoal? Temos aqui a questão aqui da fonte. E aí vai embora, tá? Bueno, pessoal, o que nós vamos fazer aqui? Então, esse aqui é um sistema para controle de eventos, certo? Certo, né? Não é que vai controlar o evento. Tu pode fazer depois um controle completo com isso aqui. A gente vai introduzir aqui, certo? Essa parte aqui de eventos, tá? O que a gente pode fazer? Na verdade, pessoal, a gente pode fazer chover com isso aqui, tá, pessoal? Literalmente, a gente pode fazer chover com isso aqui. Então, vamos, sem perda de tempo, já vamos abrir aqui o nosso FireDAC aqui, vamos dar aqui um connecting, vamos criar aqui uma conexão com esse nosso banco de dados, ok? Pessoal, raciocinem aqui comigo, tá? Vamos raciocinar. Veja que eu estou fazendo já sem perder tempo, né? Imagine um professor que vai implementar esse sistema aqui de eventos. Ou imagina uma instituição que vai implementar, certo? Eu, como professor, como palestrante, o que eu preciso saber? Ah, eu preciso saber o nome do aluno, eu quero saber, por exemplo, o e-mail do aluno, tá ok? A gente pode também tentar identificar, então, por exemplo, se os dados estão só no celular ou estão na web. Uma coisa que eu acho interessante, pessoal, é o seguinte, claro, os dados terão que estar na internet, eles não podem ficar simplesmente no celular da pessoa. Só que vamos supor que o cara está sem internet, né? O cara vai executar o aplicativo, está sem internet. Então, isso não impede do app perguntar, por exemplo, o nome, o e-mail, Ah, identificar qual é o código do celular, porque cada aluno, cada pessoa que for no evento terá que ser identificado, então, pelo seu código do celular. Então, isso nós vamos ter que implementar também. Então, são várias coisas que nós vamos ter que estar implementando aqui nesse projeto, tá ok? Devagarinho a gente vai fazendo, vocês vão entendendo, e a coisa vai se encaminhando, beleza. Então, primeiramente, vejo que eu nem estou usando data model, como é só uma tabelinha simples, o que eles vão fazer? Nós vamos nos comunicar com o servidor de dados lá na internet, provavelmente na Amazon, usando o DataSnap, tá, pessoal? Só que, inicialmente, o que eu preciso ter? Eu preciso ter um banco de dados ou um arquivo texto local para armazenar esses dados aqui localmente. Por exemplo, ah, o código do celular, o nome da pessoa, o e-mail da pessoa, se essa pessoa foi no evento ou não foi. Eu preciso ter esses dados, tá certo, pessoal? Então, o que eles vão fazer? A gente vai ter, na verdade, dois bancos. A gente vai ter um banco local, um SQLite, e nós vamos ter um banco lá na web, lá na Amazon, para depois a gente enviar esses dados lá para a Amazon. Então, o que vai acontecer? Quando o aluno baixar esse APP, que ele vai baixar antes do evento, né? Então, poderá ser orientado para baixar antes do evento. Então, quando ele executar esse APP, eu já quero que ele cadastre alguns dados, como nome, como e-mail, armazene o código do celular. E depois, quando ele for no evento, ele já tem esses dados cadastrados. Então, não perde tempo lá no meio da palestra, o cara tem que ficar cadastrando nome, e-mail, tá, ok? Então, beleza. Então, esse aqui foi a nossa primeira aula. Na segunda, a gente vai começar a implementar esse banco de dados local aqui, a SQLite. Um abraço, até mais e tchau.